Oi pessoal, tudo bom com vocês? E hoje eu vim falar por que você não deve deixar o travesseiro tomando sol. Se você acha que colocar os travesseiros no sol ajuda a matar acros e fungos, saiba que isso não acontece. No caso dos travesseiros, os acros é um micro-organismo que se localizam internamente e na superfície. E aí ficou curioso ou curiosa para saber por que não se deve deixar o travesseiro tomando sol? Então não saia do vídeo e se você não é inscrito no canal se inscreva para ficar por dentro de todas as dicas por aqui. E não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo, ok? Então vamos ao vídeo. Então se o travesseiro for exposto ao sol, corre um aquecimento no interior que normalmente é úmido e repleto de resíduos de pele e que serve de alimento para os ácaros. Então a elevação de temperatura favorece o aumento da poliferação de ácaro, além de fungos e bactérias. Por isso o ideal é sempre arejar e ventilar o travesseiro protegido por uma fronha, sempre com a luz indireta. Os raios ultravioleta do sol são capazes de eliminar os micro-organismos do organismo da superfície e eles ficam expostos. Os ácaros domésticos são os responsáveis por causar diversas doenças alérgicas como rinite, asma, conjuntivite e alergia. Aquelas conjuntivite alérgica e dermatite atópica. Ele sobrevive em colchões, tapetes, almofadas, sofá, pelúcia e roupa de cama. De preferência, eles preferem ficar em ambiente mais úmido, porque eles se alimentam da descamação da pele humana e de animais e são capazes de se reproduzirem rapidamente e quando encontram condições favoráveis, já viu, se multiplicam. Após dois anos de uso, 10 a 25% do peso de travesseiros pode ser formado por ácaro e células mortas da pele. Além disso, aqueles crementos dos ácaros e os ácaros mortos se dispersam em poeiras finas, o que pode ser facilmente inalado e causar alergia. Então, nesse vídeo eu vou falar algumas dicas para prevenir ácaros e alergia causada por eles. Para os alérgicos, os ácaros é necessário usar capas de proteção em travesseiros e colchões, a fim de se evitar maior contaminação de ácaros, fungos e bactérias. As capas devem ser lavadas a cada 3 a 4 semanas. Caso seja necessário lavar o travesseiro, isso só deve ser feito em sua secagem completamente, for possível, porque se não for possível para você secar completamente, dê preferência em lavanderia especializada que sigam extremamente as instruções de lavagem. As máquinas de uso doméstico pode não oferecer o desempenho necessário para sua completa secagem. O ideal é realizar a troca do travesseiro a cada 2 anos, deixar o quarto sempre bem ventilado e iluminado. Resolver infiltrações ou outras causas de umidade no quarto é fundamental para diminuir a poliferação de ácaro. Evite varrer e espanar os móveis durante a limpeza, dando preferência ao uso de pano úmido, evitando que o ácaro entre em suspensão e se deposite sobre lençóis e fronhas limpos. Então, colocar o colchão no sol é um hábito popular para deixar o hítor limpo. Seguindo essa lógica, fazer o mesmo com o travesseiro também é uma prática conhecida. Contudo, pode não ser o mais indicado. Afinal, por que não se deve colocar o travesseiro no sol? Mesmo que o sol seja um ótimo meio para secar e limpar os objetos, no travesseiro a história é diferente, né gente? Como ele possui espuma interna, os resíduos de pele, gordura, secreções, bactérias e micro-organismo ficam no interior. Sendo assim, exposto ao sol gera o aquecimento dessa espuma e assim o local fica úmido. Dessa forma, o ambiente fica perfeito para a multiplicação desse micro-organismo, como o ácaro e o fungo. A temperatura do sol dificilmente é suficiente para matar os germes dentro do hítor. E mesmo que matasse, ainda restariam os cadáveres e fezes do micro-organismo no travesseiro. Um outro ponto é que os raios ultravioletos oxidam a superfície do travesseiro, deixando-a amarela. O ideal é deixar o item em local fresco e arejado, mas dentro de alguma fronha. A luz deve ser indireta para não correr o risco de proliferação de bactérias. Você também pode lavar o travesseiro na mão ou na máquina de lavar. Entretanto, a higienização dessa forma deve acontecer pelo menos uma vez na semana. Afinal, os ácaros se espalham facilmente, mas como eu disse, você tem que ter certeza se você vai lavar o seu travesseiro na máquina e vai secar ele de forma bem sequinha para não ter problema. Então, se você optar por esse meio de limpeza e não levar na lavanderia, é importante deixar o travesseiro que ele seque por completo. A secagem deve acontecer em local arejado e sem contato direto com o sol. Levar o travesseiro para se higienizar em uma empresa especializada é bem melhor. Mas também é uma opção indicada também você lavar ele em casa, mas você tem que certificar que ele fique bem sequinho. E por fim, o recomendado é fazer a troca dos travesseiros, como eu disse, por no máximo duas vezes por ano. Quando se trata da saúde, optar por travesseiros com espuma, latex ou fibra é melhor do que de pena e paina. Antigamente eu usava muito esses de paina. Aqui em casa mesmo tinha, mas agora de pena eu não gosto porque aqui a minha filha é alérgica, então pode trazer algum problema para ela. Então, eu uso mais esse de fibra. E espero que vocês gostaram da dica de hoje e tchau e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.